Em São Paulo foi transferido para um presídio o jovem de 20 anos acusado de agressão e essa história é muito cabulosa de tatuar o nome dele no rosto da ex-namorada. Isso aconteceu em Taubaté, no interior de São Paulo. O caso foi revelado no último sábado, depois que a mãe da vítima, de 20 anos, a vítima bem entendido, registrou um boletim de ocorrência e pediu para que o ex-namorado parasse de procurar a filha dela. De acordo com Débora Veloso, a garota que ficou desaparecida por um dia tinha duas medidas protetivas contra o jovem, uma de 2021 e outra deste ano. Em mensagens, ela chega a pedir que o ex-namorado se afaste, mas ele se recusa. Dona Débora, para de mandar mensagem, por favor, nada que você deixar de falar vai mudar o que eu vou fazer, fechou? É isso aí, forte abraço. Forte abraço. O jovem foi preso, criminoso, né? Porque pode ser jovem, mas nesse momento ele é mais um criminoso, perigoso, pilantra, do que um jovem. Ele foi levado para um centro de detenção provisória. Para quem ainda não viu as imagens, ele faz uma tatuagem ali que vai do alto do lóbulo, da parte superior da orelha da garota, ao lado da orelha, até praticamente o queixo, até o maxilar da menina com o nome dele. Está escrito ali o que? Coelho, né? Coelho, Gabriel Coelho. É Gabriel? Nossa. Com letra estilizada, assim, como se fosse um grafite, uma coisa horrorosa. A garota já passou ali por um processo para remoção, me parece, que já está um pouquinho mais clara a tatuagem, mas ainda está bem visível no rosto dela, um negócio realmente chocante. Na semana passada, a gente trazia aqui um caso, mais um, né, de violência contra a mulher no Rio de Janeiro, e conversando com a Agatha Meirelles, a gente falava sobre essas medidas protetivas, né, que existem, em teoria, para proteger as mulheres, mas de ser os companheiros ou ex-companheiros, ou qualquer um, mas a tendência, e os números mostram isso, que na maior parte das vezes são companheiros ou ex-companheiros, são os atores desse tipo de agressão, da violência, que muitas vezes acaba, infelizmente, terminando com mortes, com feminicídio. Agora, é impressionante o que medidas protetivas são desrespeitadas. O sujeito tinha lá duas medidas protetivas contra ele, ela tinha essas medidas protetivas, e ainda assim ele chegava perto, não respeitava. A medida protetiva serve no Brasil para muito pouco, porque a quantidade, eu estava tentando buscar aqui se tem um número, um balanço fechado sobre isso, de números nacionais, e não encontrei, não localizei um balanço nacional que indique o seguinte, quantas mulheres violentadas no Brasil ou assassinadas por feminicídio tinham já medidas protetivas, já tinham registrado o boletim de ocorrência e simplesmente nada aconteceu com esses caras que voltam a cometer atos como esse. E aí, infelizmente, na repetição, ao serem reincidentes na violência, acabam vitimando e matando meninas, mulheres aqui no Brasil. Mais um caso em que havia duas medidas protetivas, e ele ainda assim cometeu mais uma violência contra essa jovem. Encontrei aqui, Sheila. Eu tinha encontrado um recorte da Bahia, depois um outro do Distrito Federal, e de três anos atrás. Deixa eu ver se esse recorte aqui... Não encontrei nada um pouco mais recente. É nacional, é nacional? É nacional. Dados de um... não, é do Distrito Federal. Ah, então eu cheguei na mesma página que você. É, eu ainda não achei o dado nacional, é legal que a gente possa ir atrás. Eu vou pegar esse recorte só pra gente ter uma ideia. Sim. No Distrito Federal, dados de um estudo feito pela Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública, foi essa página que você abriu, mostram que a maioria das vítimas de feminicídio na capital nunca registrou um BO. Essa é uma outra questão, né? De mulheres que, por medo, por medo, e um medo absolutamente legítimo, porque a mulher fica numa situação de total fragilidade, de medo, de... fica coada. E por isso tão importante o apoio da família, a rede de proteção, você que tá no entorno, viu alguma coisa, pode ajudar denunciando. Nesse caso aqui, foi a própria mãe da menina, né? Eu vou chegar lá. 79,4% das mulheres assassinadas pelos parceiros, ou seja, vítimas de feminicídio, não se encontravam sob medida protetiva. Você inverte o dado, 20% se encontravam. Então, no Distrito Federal, a cada cinco mulheres assassinadas pelos parceiros, uma tinha medida protetiva. Isso não adiantou muita coisa pra essas pobres mulheres.